Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos aberto o trabalho da presença de sessão. Peço ao secretário-vendedor Hansen que faça a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trecho bíblico de hoje, Tiago 1, de 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Palavra do Senhor. Obrigado. Muito bem. Leitura da ata anterior. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela da leitura da ata anterior. Deve estar funcionando para todos. Vamos lá. Ata número 45 de 2020. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2020, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 44ª Sessão Ordinária, a 4ª Sessão Legislativa, a 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lagiado. A sessão foi realizada de forma presencial, conforme estabelece o Decreto Legislativo nº 100-04 de 2020. Presentes os seguintes vereadores. Não compareceu o vereador Sérgio Luiz Knipoff, vice-presidente da Casa, em razão de atestado médio. Verificada a presença do número regimental, o Sr. Presidente Lorival Everlin do Santo Silveira abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. Secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Ranzi, leu um texto da Sagrada Escritura. O Sr. Presidente convidou a vereadora Arilene Maria Dal Moro para assumir a cadeira da vice-presidência. Ata número 44 de 2020 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente conforme o boletim número 44 de 2020, anexo. Nada mais a tratar, Sr. Presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 8 de dezembro de 2020, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, vice-presidente ad hoc e secretário da mesa de Lagiado. 1º de dezembro de 2020, Carlos Eduardo Ranzi, secretário, Arilene Maria Dal Moro, vice-presidente ad hoc e Lorival Everlin do Santo Silveira, presidente. Obrigado. Algum vereador tem alguma alteração para fazer na ata? Ata em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário se manifesta. Abstenção do vereador Sérgio Luiz Kiripov. Acho que também estava presente, não é presente, então também vou me abster. Então, ata aprovado com a abstenção do vereador Sérgio Kiripov e Eder Esport. Ok. Leitura do expediente, por favor. Da mesma maneira, Sr. Presidente, eu vou compartilhar a tela do expediente de hoje. Espero que esteja aparecendo na tela para todos. Sessão ordinária realizada no dia 8 do 12 de 2020, boletim número 4504-2020, expediente do Poder Executivo, projeto de lei número 113 de 2020, autoriza a abertura de crédito suplementar, projeto de lei número 114, autoriza a abertura de crédito especial, projeto de lei número 115, aprova calendário de eventos do município de Lagiado para o exercício de 2021, projeto de lei complementar número 009 de 2020, altera artigos da lei complementar número 2 de 23 de março de 2016, que institui o regime próprio de previdência social do município de Lagiado e da outras providências. O ofício número 624, resposta dos ofícios 623, 625 e 626 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, atenção ao ofício 623, a Secretaria da Fazenda informa que todos os contribuintes são tratados de forma isonômica, sendo aplicado a todos o que dispõe a legislação vigente. Quanto ao ofício 625, informa que as informações solicitadas são protegidas pelo sigilo fiscal. Já em relação ao ofício 626, informa que, conforme dispõe o artigo 140 do Código Tributário Municipal, fica vedada a tramitação de qualquer expediente de contribuintes que estejam em débito com o município. O ofício 637, em resposta ao ofício 600 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informa que foram investidos R$ 317.478,15 em recursos próprios na pavimentação de vias. O ofício 641, resposta ao ofício 683, 684 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, ofício 685 do vereador Ildo Paulo Salve, ofício 686 da vereadora Daiane Fernanda Power, a administração municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às secretarias competentes para conhecimento e providências cabíveis. O ofício 649, resposta ao ofício 556, 566 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, o ofício 573 do vereador Fabiano Bergman, em atenção ao ofício 566, a Secretaria da Administração informa que, em razão da pandemia, não está sendo possível atualizar a lista de espera por vagas nas EMEIs, quanto à lista de funcionários terceirizados, a Secretaria da Administração informa que a Lei Municipal nº 10.820, de 2019, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao ofício 573, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos, informa que, até o momento, a administração municipal não recebeu projetos das intervenções a serem executadas na BR-386. O ofício 650, resposta ao ofício 668 do vereador Lourival Everly, do Santos Silveira, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informa que contatou a RGE, que efetou o reparo no transformador que alimenta a rede de iluminação do referido local, solucionando o problema. O ofício 651, resposta ao ofício 674 do vereador Sérgio Miguel Rambo, a Coordenadoria Especial de Captação de Recursos, informa que a ordem de início do contrato foi emitida em 23 de nove de 2020 e o prazo para a conclusão da obra é de seis meses. Estaduais, ofício circular 889 de 2020, Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Assunto, regulamentação da lei que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Federais, CE, deve ser um comunicado especial, 6.779, Regóvio Novo Hamburgo, Assunto, desembolso FGTS, liberação da parcela 8, programa pró-transporte no valor de R$ 582.870,64. CE, 6779 de Regóvio Novo Hamburgo, Créditos Financeiros Orçamento Geral da União, sob bloqueio em 23 de nove de 2020, no valor de R$ 46.020. Estão apresentando projetos de lei os seguintes vereadores. Sérgio Luiz Knipoff, projeto de lei CM nº 74, denomina de Rua Carlito Anne, Rua C7 e C, localizadas no loteamento Partenum 1 e 2, bairro Moinhos d'Água. Rio do Salve, projeto de lei CM nº 75, denomina de Rua Adalberto Henneman, a Rua B2, do loteamento Campestre 2, bairro Campestre. Rio do Salve, projeto de lei CM nº 76, denomina de Rua Reimundo Heineck, a Rua B1, do loteamento Campestre 2, bairro Campestre. Salve, apresenta também o projeto de lei CM nº 77, denomina de Jurema Deber, a Rua C, do loteamento Dauhenheimer, bairro Campestre. Salve, apresenta também o projeto de lei CM nº 78, denomina de Rua Armando Inácio Beneman, a Rua B3, do loteamento Campestre 2, bairro Campestre. Estão inscritos os seguintes vereadores. Ederson Fernando Spor, Valdir Blau, Fabiano Bergman, Carlos Eduardo Hanze, Valdir Sérgio Guix, Mariela Portes, Sérgio Miguel Rambo, Hernani Teixeira da Silva, Antônio Marcos Schaeffer, Sérgio Luiz Knipoff. Essa é a nossa boletinha, o nosso expediente, senhor presidente. Ok, obrigado. Antes de começar o expediente, os senhores se manifestarem, percebi a informação agora que foi aprovada há pouco, o projeto de lei que municipaliza o trecho da rodovia da ERS 421, essa de conventos. Projeto de lei 171-2020, 6,28 quilômetros. Então, está municipalizada a rodovia de conventos, a informação dos senhores vereadores. Informar agora. Então, vereadores inscritos, vamos... Você decide como vamos usá-los sete minutos? Ok? Começamos, então, com o vereador Hansi, por sete minutos. Senhor presidente, entre os assuntos que eu estou abordando, e aí eu já comentava a respeito disso na sessão passada, e quando a gente passa muitas vezes num lugar e a gente vê uma janela quebrada, aquilo lá passa a fazer parte do nosso horizonte, e isso não deveria, de maneira alguma, ser assim, notadamente no âmbito público, e aí tem uma rua que chama Capitão de Leopoldo Heineck, ela fica logo abaixo da prefeitura. A segunda rua, abaixo da prefeitura, ali fica perto do valão, né, que a gente chama Avenida 10 Martins Costa, e próximo à revenda de carros, tem uma lavagem de carros ali, o cenário é terrível. É incrível a prefeitura estar fazendo uma via nova e não estar reparando aquilo que um dia foi construído por aqueles que nos antecederam. Então, peço que a prefeitura passe por ali de vez em quando, com um carro, uma velocidade aí de uns, sei lá, 30 km por hora, alguma coisa assim, dentro da velocidade que é esperada para a via, para ver se tem condições de passar por lá. Os moradores e todas as pessoas que transitam por ali estão pedindo isso, e não é de hoje. Estou convocando, pedindo para convocar o secretário da fazenda para fazer uso da tribuna da Carta de Vereadores, na próxima sessão, com o objetivo de explicar a aplicação dos 12 milhões de reais, mais de 12 milhões de reais, que foram recebidos pelo município de Contagiado, verba do governo federal, para o combate à pandemia do Covid-19. A gente teve notícias, de maneira recente, de uma aplicação de recursos, até talvez não por má fé da prefeitura, mas, enfim, compra de situações aí que não estão dentro do que se esperava, e que daqui a pouco estava sendo distribuído aquele álcool gel lá, como sendo alguma coisa que ia, de fato, propor uma segurança maior para as pessoas que estivessem fazendo uso daquilo, e de fato não estava. Eu acredito que isso não seja um fato isolado. A gente não é só o município de Lajado que tem uma situação dessa, e assim como a gente também tem que fiscalizar mais essas questões da aplicação dos recursos. Por isso, eu estou convidando aí, convocando o secretário da fazenda para dar explicação a respeito do uso desses recursos. Acho que é conveniente, inclusive, senhor presidente, que nessa mesma oportunidade também se façam explicações a respeito daquele mais de um milhão e meio de reais que nós encaminhamos para a prefeitura para a recuperação de casas, para a distribuição das cestas básicas, que são situações que até hoje a população nos reclama, em época próxima aí ao Natal, e que a gente não vê tomada atitude, a gente não vê situações se concretizando. E aí você vê situações da população que foi mais atingida pelas cheias, que já teve, assim como todos nós, um ano complicadíssimo em virtude da pandemia, mas ainda assim veio essa questão de enchente, levou as casas embora, e a gente não está vendo uma atitude positiva da prefeitura em relação a isso. Estou pedindo para a prefeitura, e isso é uma reclamação que se faz de maneira frequente, no boca a boca, aqui no centro, mas também nos bairros, a respeito daqueles veículos que trafegam, motos com escapamento aberto, veículos que pegam alta velocidade, enfim, acelerando, o centro estão dando bastante problema, bastante reclamação, e isso é uma infração, uma multa grave, que se aplica para o veículo que tem esse tipo de situação, pelo descarga aberto. Então, nós temos dentro do nosso município ferramentas suficientes para fazer essa fiscalização, entretanto, ela não é feita, tanto é verdade que as pessoas reclamam diariamente dessa situação. Estou pedindo ainda a questão da instalação dos ecopontos para resíduos recicláveis, assim como foram instalados lá no bairro Moinhos, também em outros bairros seja feito, notadamente no bairro centro, isso vai acabar acontecendo mais cedo, mais tarde, as pessoas vão tirar as lixeiras da frente dos seus imóveis, e a prefeitura tem que começar a pensar nisso para a questão de resolução desse problema. E ainda que a prefeitura me informe, e isso é uma pesquisa que eu estou fazendo, o nome das pessoas que estão trabalhando, o cargo das pessoas que estão trabalhando na vigilância sanitária do município de Lajado, o que acontece? A vigilância sanitária do município viabiliza que muitos negócios aconteçam, quer dizer, uma vigilância sanitária que funcione faz, de fato, com que empresas possam continuar a funcionar, assim como a gente já teve, o vereador Éder, a questão do sistema de inspeção municipal. Se tem um sistema de inspeção municipal que funciona, as empresas podem trabalhar com mais tranquilidade, enfim, elas podem vender para mais outros mercados. Assim também funciona com a vigilância sanitária. Então, se nós tivermos uma vigilância sanitária de tamanho adequado para atender as demandas da nossa comunidade, com certeza nós vamos ter mais impostos sendo recolhidos, mais produtividade na nossa cidade. Então, esse requerimento do número 869 é o começo de uma busca pela solução de um problema, que são as fiscalizações que têm que acontecer, e aí a gente não está falando de penalização, mas sim de liberação de alvarás, para que as empresas possam continuar seus trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Hansi. Próximo vereador, vereador Rambo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos assiste. É uma das últimas sessões da Câmara de Vereadores dessa legislatura. E eu não poderia me furtar de falar sobre a questão da BRT-Sitomeia, que mais uma vez está pautando as discussões aqui na região, aqui na comunidade, a redores, com certeza, porque a comunidade foi excluída totalmente do debate das questões que estão envolvendo a duplicação da BRT-Sitomeia. Nós sabemos que amanhã, das 11 horas até o meio-dia, haverá uma reunião com o prefeito Municipal de Lajardo, com o engenheiro da CCCR, e a gente está pedindo retorno para poder participar dessa reunião e não está conseguindo. Até eu acho que poderia pedir para o senhor presidente pedir para algum integrante do Legislativo participar dessa reunião. Isso seria interessante. Vai se vir online, a gente sabe disso, está com o engenheiro, e ele deve ter algumas novidades para colocar. O que acontece que agora se confirmou uma mudança do número nos quilômetros, quilômetros 344, quilômetros 343, que estava demarcado sempre na BRT-Sitomeia, agora mudou essa localização desses números, desses quilômetros. E isso atrapalhou bastante o entendimento por parte da sociedade que está sendo colocado, que está sendo proposto. E, além disso, que tem no relatório de obras que foram aprovadas na época da concessão, nas audiências públicas, nós tivemos algumas questões que agora estão sendo tiradas, alteradas, sem consultar a população, sem conversar com a sociedade daqui. E aquilo que já me falaram uma vez está sendo constrado em certos gabinetes, que não deveria ser assim. Porque um processo onde é que houve audiências públicas deveria ser feito, se houver alteração, teria que ser refeita a audiência pública para a sociedade poder opinar o que está acontecendo. Pelo que se sabe, estão colocando algo ali que vai atrapalhar muito o trânsito na sociedade, no trânsito, a mobilidade urbana, de transporte coletivo, de transporte de táxis, SAMU, os bombeiros, tudo que está sendo colocado aqui está sendo atrapalhado em vista de uma economia que querem fazer para a companhia de pedágios. E, mais uma vez, nós fomos acionados essa semana, tentamos insistentemente em contato com o pessoal e ninguém responde, o Executivo também não nos respondeu, o Fornari não nos respondeu até o momento, se nós podemos participar ou não. E a gente gostaria de participar para ver o que está sendo colocado, porque é injusto tratar os lajadenses dessa forma, porque simplesmente uma duplicação que está vindo, se esperada há mais de 20 anos que a gente está lutando por isso, agora virá criar um apartheid na cidade do motivo de lajado. Isso é uma pena, que todo esse dinheiro que será investido não será investido em favor da população. ele está sendo investido de acordo com a economia para a companhia de pedágios e não para a população ter melhor acessibilidade, melhor deslocamento, melhor interligação dos bairros, melhor fluidez do trânsito. Pena que não estão sendo discutidos esses assuntos nesse momento. E aí a gente gostaria de participar amanhã com o engenheiro, se fosse possível, o presidente, o príncipe, o prefeito e o liberal, menos para alguém da Câmara, que não precisa ser eu, pode ser outro, pode ser indicado outro, mas gostaria eu de participar porque lutei bastante por essa duplicação de tudo que está sendo colocado aqui. A princípio, o Fornari não respondeu que não teria a possibilidade de nós participarmos da reunião virtual. Nós temos disponibilidade, horário é das 11 até o meio-dia, então nós gostaríamos de poder participar nisso, senhor presidente, se fosse possível. Falei antes, inclusive antes da reunião, na conversa de office sobre obras do esporte por larias que tem um ginásio a receber, tem um valor a receber do Poder Público Municipal já há mais de 10 anos, desde a época da prefeita Carme, Chimite e Calma, agora passou, e durante a campanha eleitoral teve alguns vereadores que passaram e que eles iam fazer a obra, e realmente a obra começou, vereador, presidente, só não sei se é a liberação de diante da Câmara, por onde é que foi liberado esse dinheiro, só que ela já começou a cair antes de um pilar colocado, então gostaria que esses vereadores que prometeram que passassem lá e a menos pegassem o martelo, a torquês, a rame, pregos e consertassem menos o tapume que já caiu da obra do esporte por larias, que é uma pena que esteja acontecendo, tem uma placa lá que a obra até o final de janeiro é para estar pronta, mas até o momento só os tapume caíram, então gostaria que esses vereadores que andaram por aqui, que eles vêm de 4 em 4 anos, então o que viesse agora fazer, porque eu nunca vi, seria a primeira obra feita por um vereador no município de Lajada e talvez no país, porque o vereador não pode pegar as máquinas e fazer obra, a não ser quem tiver uma máquina debaixo do braço, uma patroa de um lado, uma ratificadora do outro, mas isso é muito difícil, né? Então, vereador presidente, gostaria que fosse dado uma atenção e esses vereadores que estão assumindo e assumiram esse compromisso, e só nos deram mais uma oportunidade para o estado de larias poder cobrar a dívida que o município tem com o município com o bairro larias, que é uma dívida já, hoje já passa de 2 milhões de reais, com certeza, pelos valores calculados, tá? E o Ítalo Reale, que hoje é falecido, teve um grande, uma grande participação nessa questão ali, que a gente trabalhou bastante, e foi até, inclusive, aprovado um português de lei de uma indenização por parte da Prefeitura Municipal de Lajada, e esse dinheiro também não veio ainda, e a obra já começou do pé esquerdo, começou caindo, então, esses vereadores que então saíram por aqui prometendo que vão fazer, então, eles têm essa oportunidade agora já de colocar a mão na massa e consertar o que está caindo. Também me inscrevi para falar sobre a questão de saúde pública, que a gente fica assustado com a questão da pandemia que está por ali, colocada, colocada, e está ocorrendo, então, a gente mesmo perdeu vários amigos já, inclusive, semana passada, dois, e então, parece que hoje mais alguém da região de Lajada, do município de Lajada, conhecido próximo daqui de novo, então, que o pessoal se cuide bastante e que voltem a atender nos postos de saúde, que é o principal atendimento para a população dos bairros, por exemplo, bairro Larias, que nem eu já falei, hoje o médico até agora não voltou ainda para assinar simples receita de mudança de remédio ou regularização de medicamento. Então, nós precisamos, mais uma vez, pedir que façam por gentileza, porque não, é um favor, é cumprindo a Constituição Federal que seja que as unidades básicas de saúde tenham condições de atendimento à população. Isso que está faltando no município de Lajada e isso agrava os dados que estão vindo aí, tanto é que se viu que o prefeito e a prefeitura nem recorreu da bandeira vermelha que foi colocada pelo governo do estado na comunicação. Eu vou concluir, vereador. Já estou concluindo, presidente. Então, gostaria que dois pedidos, né, então, que voltassem os médicos dos postos de saúde e que o senhor intervisse com o prefeito municipal para nós podermos participar da reunião amanhã com a CCCR e o prefeito municipal de Lajada. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Vereador Paulo? Abra mão, presidente. Obrigado. Vereador Nilson, se encontra? Ele estava aqui até agora. Deixa eu ver. Está aí, está lá. Ele está conectado. Vereador Nilson. Vereador Nilson. Nilson, por favor. Olá, presidente. Opa, vereador Nilson, Sua fala por sete minutos. Eu não protocolei, fala. Ok. Mas tem o direito de se manifestar sobre os assuntos. Abre mão, então. Abre mão. Ok, vereador, salve. Sr. Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, tem um cantar de um passarinho que está bem legal. Mas, vamos lá. Realmente, está legal, não estou tirando saco, está bonito. Parabéns, quem tem a janela aberta aí. Sr. Presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, nessa nossa reunião virtual, gostaria de parabenizar a grande conquista da comunidade de conventos, em especial a diretoria, a presidente Célio Uri, e todos os membros da diretoria da Associação de Moradores do bairro de Conventos, não só ela, como a Raina e os outros que antecederam, porque é uma conquista de toda a comunidade de conventos e, óbvio, para a comunidade lajadense como um todo e, com certeza, vai melhorar para, inclusive, para os bairros vizinhos, inclusive a cidade vizinha. Essa vitória que o senhor apresentou ali, anunciou, presidente Lourival, que é, então, a municipalização desse trecho urbano da 421. Então, parabenizar especialmente, então, a Célio e toda a sua diretoria e a comunidade de conventos e todos que, de uma maneira ou outra, contribuíram para essa conquista que temos, então, a Jada. Hoje vai ser colocado em votação e o Hansi estava falando ali da capitão Leopoldo Heineken e hoje nós estamos conversando, Hansi, e o Guilherme até está brincando comigo das retificações que a gente tem feito ali em algumas que existem leis, outras não têm leis. Hansi, o teu vídeo está saindo e voltando. E uma delas é a própria capitão Leopoldo Heineken, certo? Que, para quem conhece a história de Lajado como o professor Schirol, na verdade, é Felipe Leopoldo Heineken, tanto que o primeiro decreto, certo? O primeiro decreto era F. Leopoldo Heineken e depois, por alguma questão, veio a ser capitão Leopoldo Heineken esquecendo o primeiro nome, inclusive, do homenageado. Então, se eu não conseguir fazer, quem sabe, vossas excelências que permanecerão ou a seleta câmara que vem ali, como diz o Lorival, vem ali alguns com muita força, vão conseguir fazer essas alterações. Mas, hoje, nós temos ali, especialmente, tá? A Décio Martins Costa, que foi um esquecimento, se os senhores, senhoras vão procurar, se não vão achar nem decreto da Décio Martins Costa, certo? Só existe, na história, que houve a projeção da avenida, do canal do Engenho, certo? e já dando uma sugestão de Décio Martins Costa, que foi Sérgio Kinepov, um médico, um pediatra, assim, eu acho que, não sei se o senhor já não estudou com ele, nos livros dele, é uma pessoa, assim, ele faleceu há um bocado de tempo, né? Mas, assim, é uma pessoa muito importante para o agiado e para todo o Estado, especialmente para a pediatria, né? Como vossa excelência, que é pediatra, então, uma pessoa que realmente merece uma avenida na nossa cidade, ali, no nosso lindo canal do Engenho, que logo aí, ligado junto ao parque do torneio Santos Arruda, certo? Espero que ele receba mais obras ali para que tenhamos, sim, um grande parque, Ney Santos Arruda, junto com Décio Martins Costa, e também, nós temos ali, se os colegas concordarem, votar, está na ordem, à rua Antônio Fialdo de Vargas, e é nesse que eu vou concluir minha fala, senhor presidente, que não é Joaquim Fialdo de Vargas, o sétimo filho, que só foi dado, nominado ou denominado por decreto, dois decretos, inclusive um, inicialmente, também foi dado só de boca, como os outros, que era Joaquim Fialho, lá no começo, depois veio o decreto 68 e deu o nome de Joaquim Fialhos, e depois, Bruno Born fez um novo decreto e colocando Fialho de Vargas. Então, os colegas, não se preocupem que não é a mesma homenagem, são homenagens diferentes, é a Joaquim Fialho de Vargas, que, para não mudar ali todos os cadastros imobiliários, tudo mais, nós pensamos, Vossas Excelências podem também contribuir com isso, em deixar só Fialho de Vargas, a nossa rua Fialho de Vargas sempre foi, que é da Júlio até Adécio Martins Costa, Adécio Martins Costa, que também, o nome completo, inclusive o doutor, o professor Chirudo gostaria que fosse doutor, certo, Adécio Martins Costa, que é Adécio Almeida, de Almeida Martins Costa, mas, como todo mundo conhece no cadastro Adécio Martins Costa, gostaríamos que ficasse nesse sentido, então, são retificações que, se Vossas Excelências concordarem, votaremos e aprovaremos no dia de hoje. No mais, saúde a todos e que a pandemia, certo, que não terminou, ela tenha o respeito necessário para que nossas famílias permaneçam com a saúde e que o nosso sistema hospitalar não entre em colapso. Saúde a todos. Obrigado, vereador. Salve. Próxima vereadora, vereadora Mariela. Boa tarde, colegas, boa tarde, comunidade que nos acompanha. Duas questões bem rápidas que eu gostaria de trazer para essa sessão. A primeira delas é lamentar as discussões que têm ocorrido entre alguns colegas aqui da Câmara e algumas entidades representativas na cidade. Quando se fala do Fórum das Entidades, mas o Fórum das Entidades é uma reunião de várias entidades, entre elas CDL, AACI, o JCI, enfim, o Observatório, tem muitas entidades dentro do Fórum das Entidades e para mim é prejudicial ao desenvolvimento da nossa cidade discussões onde se promovam brigas e aquele jogo de empregados versus empregadores, ricos versus pobres, brancos versus pretos, enfim, esse antagonismo todo que está se colocando numa discussão que, na verdade, deveria ser super tranquila e que só tenha contribuído para o nosso desenvolvimento. Eu já adianto, presidente, que eu gostaria, eu vi que o projeto sobre, projeto de número 70 que o senhor apresentou sobre a liberdade econômica, eu vi que ele volta para a pauta de votação, eu gostaria de adiantar que eu gostaria de pedir vistas desse projeto, porque eu tenho certeza absoluta que ele carece de uma reunião entre o legislativo e diversos órgãos para que a gente chegue num consenso. Eu acho que esse é o nosso papel, nosso papel é de representação social e entre esta representação se inclui também essas entidades que acabaram se envolvendo em discussões realmente, na minha opinião, desnecessárias. Também gostaria de parabenizar o CDL pelo evento belíssimo que aconteceu online nesse final de semana. Quando abriu a transmissão, eu vi aquele ginásio incrivelmente decorado, lindo, e confesso que me bateu uma tristeza por ele estar vazio. A chegada do Papai Noel tem se tornado característica na região do Vale do Tapari, tem se tornado famosa em todo o estado pelo alto nível, pela qualidade das suas apresentações, mas realmente gostaria de parabenizar o CDL e todos os profissionais que acabaram se envolvendo e todos os patrocinadores do evento, inclusive nós aqui da Câmara de Vereadores, pelo que a gente pôde assistir nesse final de semana. E também relembrar, enfim, a pandemia, situações realmente complicadas aí, a gente vê que o curso dela está se agravando, mas eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, graças a Deus, não estamos mais naquele pânico que estávamos antes, no início, nossa, as pessoas, não sei se vocês lembram, mas faziam, era duvidoso abrir a janela do carro porque o vento entraria o vírus, enfim, era uma coisa meio louca, o lockdown fechou tudo e eu espero que com muita sabedoria e com muito discernimento a gente passe, enfim, por mais essa onda. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariela. Recebi, só para a informação dos senhores vereadores, recebi agora à tarde, um pouquinho antes da sessão, um ofício do CID Loja, solicitando a retirada do projeto 070, que é da minha autoria, ali, resumindo, dizem que seria melhor ser discutido no ano que vem, com a próxima legislatura desse projeto. No meu ponto de vista, estão dizendo que nós, vereadores atuais, a gente não tem condições de analisar o projeto, eu vejo assim, mas só para comunicar aos seus vereadores, eu não vou retirar o projeto e gostaria de contar com o apoio de vocês, que o projeto já está circulando há várias semanas dentro da Câmara de Vereadores. Próximo projeto, próximo vereador escrito, vereador Hernan e Teixeira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, eu gostaria de esclarecer que a Avenida Décimo Martins Costa existe há muito mais de 50 anos e eu que me criei ao lado dessa avenida, nunca fiquei sabendo que Décimo Martins Costa era pediatra, porque eu perdi um irmão há 70 anos atrás e não existia pediatria que pudesse salvá-lo. Então, essa história não está bem contada, mas essa avenida já existia dos dois lados, porque eu transitei por ela há mais de 70 anos. Sempre existia o Décimo Martins Costa que era médico em Lajeado. Gostaria também de dizer que encaminhei alguns requerimentos sobre calçadas de passeio no bairro universitário, que antes eu dizia o meu bairro universitário, agora eu só digo o bairro universitário, porque tem muita gente aqui. a calçada de passeio da rua Osvaldo Rás e a avenida Amazonas, que seja feita, que seja realizada, porque lá é o capim e a pista de rolamento. Da mesma forma, para que sejam executadas essas obras na Amazonas com a rua Nossa Senhora de Lourdes, a avenida Amazonas em frente ao prédio 1311, a avenida Amazonas com a rua Vicente Vivian, na avenida Amazonas, ao lado do prédio 1311. Todos esses lotes estão lá sem calçada de passeio, isso é uma vergonha, porque o proprietário fica valorizando o que é seu, oferecendo para a comunidade um resultado péssimo, onde pode acontecer acidente com as pessoas que por ali transitam. Estou pedindo providências ao município telagiado, administração, já que esse vereador não vai estar o ano que vem aí para continuar batalhando em cima disso e não sei se não vai ser abandonada essa causa e eu quero deixar isso registrado. Também estou requerendo a limpeza roçada no terreno da avenida Senadora Roberto Pasqualini, em frente à residência número 3977. Estou também requerendo aqui a demolição daquele prédio horroroso, localizado na avenida Amazonas, em frente ao número 1311, 1311. Até pelo que fiquei sabendo era do próprio município. Acho isso ali ridículo. Tem crianças que passam por ali e dizem que ali é a casa das bruxas. Então, eu acho que a administração deveria demolir aquele prédio, deixar aquele terreno para que possa ser bem visualizado. Quero dizer também que requerimentos pedindo providência no sentido de nivelamento da rua Capitão Leopoldo Reineck, esse vereador já encaminhou. Que ela está em péssimo estado, realmente, o que diz o vereador Ranzi, que confere, está em péssimo estado. E a gente está pedindo, então, para que a administração faça o nivelamento total da rua Capitão Leopoldo Reineck. A gente... Estamos aí, né, enfrentando essa pandemia, mas da mesma forma que a gente se cuida, né, a gente quer pedir à comunidade que se cuidem também, que as pessoas idosas tomem bastante cuidado, porque acho que ainda os idosos são de grande valor. tanto é que tem esse projeto encaminhado para uma creche para idosos que deverá ir nas próximas reuniões da votação, espero que é uma coisa que vai causar um benefício muito grande aos idosos. Esses idosos, gente, quando eu digo idosos, são idosos de pessoas pobres, pessoas que não tenham como, né, manter um idoso recebendo os cuidados que merecem, não tem como custear isso, pois os casais jovens hoje, todos, todo casal tem que trabalhar, o homem e a mulher tem que trabalhar, e muitas vezes não tem onde deixar o seu velhinho ou a sua velhinha. Então, que deixe na creche municipal, né, sem custos, para que a família possa realizar esse sonho, para que à tarde ou à noite esse idoso pode ser recolhido pela família para quem sabe ver seus últimos instantes na companhia da família, dos netos, dos netos, quem sabe. Gostaria muito de deixar esse recado para os vereadores nesse dia de hoje, para que não jogue fora essa oportunidade. Vamos deixar as cores partidárias de outro lado, vamos votar a favor desse projeto, para que Lajado tenha uma creche para idoso, iniciando-se, claro, com esse primeiro pedido, mas que depois possa se estender uma creche em cada bairro, quem sabe. São os requerimentos que fiz, as anotações que tenho, o pedido que faço. agradeço a oportunidade, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Hernande Teixeira. Vereador Blau, vai assumir o posto para se manifestar também. Boa tarde, senhor presidente, obrigado pelo espaço aqui. Deu uma pane no meu celular hoje e não consegui acessar. Boa tarde aos senhores colegas vereadores, vereadoras. Eu não ia até me manifestar, mas a vereadora Mariela, eu respeito a sua posição referente ao projeto 070, mas eu gostaria de votar hoje esse projeto aí, porque eu entendo que essa legislatura, ela tem condições, sim, de votar esse projeto. Por que a próxima legislatura? O que ela é diferente da nossa? Porque ali tem representantes de empresários do comércio que querem dar liberdade econômica sem dar um plus ao funcionário que vai trabalhar os domingos. Eu sempre disse isso já em reuniões e digo aqui a todos os senhores colegas e as pessoas que nos assistem, eu não sou contra que a pessoa trabalha ao domingo, mas que ela seja remunerada. Né, vereador Serginho? Ela tem que ser paga, porque eu não posso deixar meus filhos com a vizinha ou com algum, tenha que pagar alguém para cuidar, tem que ver se tem ônibus aos domingos, né? Tudo isso precisa ser discutido. Então, esse projeto do nosso colega Loival, ele vem ao encontro disso, porque a partir do momento que houver uma negociação com o sindicato com o empregado e empregador, nós vamos fazer justiça. Caso contrário, não vai ser justiça, não. Os empresários vão impor de cima para baixo, você tem que trabalhar aos domingos e ganhar folga na segunda. Eu sou contra. Então, eu acredito que na nossa legislatura desse mandato aqui, nós temos condições sim de votar e eu peço aos senhores vereadores que derubem o pedido de vistas da nossa colega Nada Conta pessoalmente, a você, vereador Mariela, mas que vamos derrubar o seu pedido de vistas e vamos votar o projeto no dia de hoje, que é um projeto mais justo que vem de conta ao trabalhador também. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores colegas. Obrigado, vereador Blau, próximo vereador inscrito, vereador Eder. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Minha primeira sessão aí depois do COVID, né? Então, passamos aí dois, três dias, um pouco ruim, mas logo começamos com o tratamento precoce e o que várias pessoas haviam me falado na questão de duas, três horas depois de começar a tomar medicação, senti uma melhora muito grande e continua, tá? Continua as pessoas, continuam as pessoas me falando da questão de as pessoas estarem indo no UPA e os médicos dando paracetamol e mandando para casa. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, não sou médico, tá aí o doutor Sérgio, nosso colega. Eu, para os meus amigos, eu tenho indicado ir no médico particular. Vários estão indo na UPA, estão receitando paracetamol para eles e já tive outros amigos que também foram com paracetamol para casa e depois foram entubados. E os que procuraram médico particular que começaram com o tratamento precoce, nenhum, nenhum baixou o hospital. Então, acho que os senhores colegas precisam talvez pesquisar um pouco mais sobre isso também. Como disse, todo mundo sabe que não sou médico, não, mas sei fazer conta. 1 mais 1 é 2, 4 mais 4 é 8 e as pessoas que vêm me falando que têm feito tratamento precoce não estão tendo sequelas maiores, tá? E as pessoas que estão ali esperando sair o exame com seu paracetamol em casa, muitos deles estão com sequelas graves. Então, isso me assusta bastante. Vamos lá. Falando aqui, né, também recebi a mensagem, recebi a mensagem do deputado Edson Brum, deputado da bancada do MDB, da municipalização da 421. Se vocês lembram, e eu moro aqui, aqui de onde eu estou sentado, agora eu enxergo a RS 413, a RS 413 passou o projeto pela Câmara de Vereadores, eu acredito que em 2018 ainda. Em 2018, na Câmara de Vereadores aqui do Lajado, foi municipalizada já a 413. E conversei com o coordenador lá do departamento de projetos especiais, e ele me falou que havia ocorrido um erro aí que já havia, que já havia um encaminhado aí para tentar resolver isso. Da mesma forma que as pessoas, que os moradores, que a população de conventos precisava da municipalização da 421, também é urgente que seja municipalizada a IRS 413. Então, a gente aguarda aqui, né, que a gente consiga encaminhar essa municipalização também. vi vários colegas aqui falando, o Hans e o colega Hernando Teixeira falaram aqui da Leopoldo Heineken, a questão de nivelar ela, né. Nós temos aqui a principal rua, a rua mais antiga aqui do do Munizágua, a Valdemar Schossler, que é intransitável, é uma rua de Paralepipe, do colega presidente Lourival, conhece bem, é uma rua intransitável, eu quando vou passar no Munizágua, eu passo na outra, que ainda é estrada de chão, porque na Valdemar Schossler não dá para passar. Então, a gente já encaminhou alguns anos aí atrás, indicações, requerimentos para que seja recapiada aquela rua lá, porque não tem condições de transitar naquela rua. Vamos lá, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Eder, próximo vereador, vereador Antônio Marcos Schaefer. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, eu trago hoje um requerimento aqui, até com pedido de urgência ao nosso prefeito municipal e à secretaria de obras, que providencia, presidente, o quanto antes, junto à lagoa, ali no parque, professor Teobaldo Dic, uma proteção junto àquela lagoa. O que está acontecendo ali? Dias atrás, estive junto à lagoa e anotei com a criança, brincando, jogando pedrinha na lagoa, os pais estavam distraídos, tomando chimarrão, e quando, por pouco, eu quase que tive que me atirar na água para salvar a criança. Mas deu graças a Deus que nada de ruim aconteceu. Então, basado em cima disso aí, eu peço com urgência que a prefeitura providencie o quanto antes, uma proteção junto à lagoa, professor Teobaldo Dic, ali, a proteção das crianças. Outra coisa que eu trago aqui, também a pedido dos moradores do bairro Larias, com a infestação de ratos, barata, lá na rua São Martinho, no loteamento do Zagonel, o pessoal lá pede que seja colocado com brevidade também, com urgência, veneno, para combater essa proliferação de insetos. Estão escutando aí, presidente? Sim, sim, a gente está escutando. Alô? A gente está escutando. escutando? Estão escutando, tá bom. Outra coisa aqui, tá, porque eu achei que estava morto, tá. Outra coisa aqui, junto à rodoviária, aí do bairro Florestal, nas câmeras mortuárias, ali, a rodoviária, caiu um muro, e para consertar as calçadas ali, aquele muro, que também está numa situação complicada ali, que conserta o quanto antes ali. Também, com relação ao projeto 070, também acho que devemos colocar ele em votação hoje, entendeu? Pois, na minha opinião, o domingo, ele pertence à família, certo? Se alguém lá, por livre, espontânea, vontade, quiser trabalhar, tudo bem. Mas, o domingo, nós temos que deixar eles para a nossa família, porque vocês sabem, nada contra os empresários, que muita gente, que a situação não é assim, presidente. Você sabe, que quem obedece ordens não é fácil, o patrão chega e escala ele para trabalhar no domingo, se ele chegar e dizer não, ele vai até perder o emprego dele, vocês sabem que funciona assim. Então, vamos colocar esse projeto em votação, pois essa casa tem competência para isso, sim, não tem nada que deixar para o ano que vem, o que nós podemos fazer hoje. Vamos votar, vamos derrubar o pedido aí, de veto, da colega aí, e vamos votar esse projeto para frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, vereador Fabiano. Boa tarde, presidente. Colegas vereadores, também vereadora. Presidente, eu defendo aquele meta da semana aí, devido ao temporal passado e a queda de algumas árvores, eu gostaria de pedir, eu não sei se a agricultura fez ainda, a manutenção e a retirada de uma árvore e também a roçada da pracinha da Delfino Costa, lá do bairro Conservas. A pedido dos moradores lá, estava bastante complicado e com a enchente passada, também, houve arrompimento da tela que faz a proteção ali daquela área com o campinho também. Então, muitas vezes, as crianças saem na corrida atrás da bola ou buscar algum material, saem pela rua e ali, aquela rua, ela tem muito fluxo de veículos, né? Então, se a agricultura não fez ainda a roçada e a manutenção daquela área com a retirada da árvore que caiu lá, eu pediria para dar uma atenção essa semana, vai ser uma semana boa de trabalho, para que faça essa limpeza no local. Também, presidente e colegas, fico muito contente ali sobre a municipalização da IES 421 do bairro Conventos, pois, já de tempo, a gente vem sofrendo, anteriormente ainda de eu ser vereador, anteriormente de eu ser secretário de obras, a gente já sabia dos transtornos que ocasionam essa via diariamente para aquela população de conventos ali. Legião não só de conventos, mas também ali do Forquetinha, de Canuz do Vale, de Sério, as pessoas que utilizam diariamente aquela via. E, diferente, assim, de estreitamento da pista ainda, tem o aumento dos loteamentos que caem ali dentro, o alto nível de água que corre hoje dentro das tubulações e está invadindo várias residências ali em vários pontos onde as próprias empresas, elas ficam com problemas de escoamento de água. E também, aproveitando falar dessa via, não só a tubulação de água, mas também tem vários pontos onde o asfalto deve estar sendo removido, porque vai dar muito trabalho, espero que o futuro secretário de obras do município, ele dê uma atenção especial para essa via, sabe dos problemas que ali tem e ajuda aquela população em um bairro de bastante crescimento. Eu fiz um requerimento aqui, presidente, vários pedidos sobre, já falando da municipalização da via de conventos, da IRS 421, aproveito um pouco e falo sobre a saúde também do bairro. Hoje, o posto de saúde do bairro Conventos, ele não absorve toda a demanda de pessoas que atendem lá, essa região, e me veio a ideia aqui, também aceitando a colaboração das pessoas mais antigas do bairro Conventos, levei até o prefeito municipal, até a frente do antigo hospital, onde, além de transformar aquele antigo hospital, a ideia de transformar ele num postão referência, e resgatando toda a origem daquela comunidade, de vários, vários mais antigos que foram atendidos ali, as pessoas dos outros municípios, de Marques de Sousa, de Canuz do Vale, de Sério, de, até de Boquerão do Leão, muitas vezes, vinha a ser atendido aqui. Até eu estava falando com o, com o, Fernando Vaz, da Ará de Aora, e ele foi uma pessoa que nasceu dentro desse hospital. Então, é gratificante ver como as pessoas têm uma boa recordação desse hospital de conventos. E aposto que o empreendedor, a pessoa que tenha esse, esse hospital hoje, que é atendimento para senhoras mais idosas, senhoras mais idosas, ele vai querer fazer uma permuta, sim, com o município, para que transforme de novo e resgate aquela origem do antigo hospital como um centro de atendimento de saúde no bairro conventos. Então, já aproveitando, falando da municipalização, eu deixo o pedido para o prefeito e a administração municipal, quem for que, que cuidará da saúde, para que dê uma atenção especial nesse resgate da origem do, do pessoal ali de conventos. E também, aproveitando, presidente, a gente lutou pela clarótula de acesso a Carlos Cronat com a RS 421, que ficou muito boa pelo sinal, faltam alguns ajustes, algumas pinturas que têm que ser feitas e adequação no trânsito e também o estacionamento ali que muitas vezes causa transtornos, porque são três restaurantes na mesma região. Então, eu deixo já o pedido à administração que compre os braços de iluminação, talvez até iluminação de LED para pôr naqueles postes e na adequação ali da iluminação que ficou muito boa por sinal dentro do canteiro central, só que hoje é uma escuridão, é um breu muito grande, até pelas pessoas que utilizam para a pista de caminhada aquele espaço da calçada e também utilizam ali para levar as crianças para andar de bicicleta ou alguma coisa assim. Os moradores também sofrem muito porque a iluminação ali era boa e estava em todas as casas, todas as residências tinham um ponto de iluminação pública na frente e hoje não se tem. Então, pensar em logo repor ali para essas pessoas que utilizam diariamente e para ajudar os moradores que também sofrem com a iluminação pública porque é um breu naquela rua. Por hoje seria isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Waldir Guix. Obrigado, vereador Waldir Guix. Vereador Waldir Guix. Obrigado. Vereador Aneca. Vereador Aneca. Vereador Aneca. Vereador Aneca. Vereador Aneca. Vereador Aneca, presente? Ela está presente, está abrindo mão. Abre mão, presidente. Obrigado. Abre mão, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Sérgio Kiripoff. Bom, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente as inúmeras mensagens de restabelecimento por conta da contaminação e confirmação da COVID-19. Anunciar que eu estou bem, não tenho sintomas que estão passando. Tomei só paracetamol, não tomei outro tipo de remédio. E os sintomas estão passando. com todo o respeito, vereador Eder, mas qualquer tipo de tratamento, isso tem que ser baseado na ciência e não no achismo e não no achismo das pessoas. Eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas que estão ligadas à ciência. Se os médicos não se entendem, nós, políticos, não podemos politizar tratamentos de doenças, como já está sendo politizado ao longo desses últimos anos, aqui neste último ano aqui no país. Como não poderia deixar de ser, eu tenho que trazer os números da COVID-19, apesar de não ser notícias boas, mas nós não estamos vivendo um ano bom. Esse ano é um ano de muito aprendizado, mas que vai nos deixar sequelas enormes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde das pessoas em geral. Nós continuamos vivendo nesse momento o resultado do relaxamento com relação ao distanciamento social. Todos são testemunhas que Deus início venho dizendo que nós não deveríamos ter tido eleições nesse ano e a gente está pagando por esse preço. A gente acabou, muitos, nos expondo e expondo as pessoas através de aglomerações durante o processo eleitoral e a gente está pagando esse preço nesse momento. Nós estamos há duas semanas já com a UTI praticamente lotada. Dos 10 leitos, tem 9 ou 10 leitos sempre ocupados. Agora, nesse momento, nós temos uns 5 leitos lá na sala de observação do PA, nós temos 4 leitos ocupados, esperando para entrar no hospital. A enfermaria com 7, 8 leitos ocupados. Então, e os médicos do hospital pedindo para que os médicos deem alta para os casos menos graves para poder liberar leitos porque o hospital está lotado. Então, aquele medo que nós tínhamos lá no mês de abril que a gente poderia estar vivendo um momento de colapso, ele está se aproximando, gente. E eu volto a dizer que qualquer tipo de planejamento a partir desse momento com relação a reuniões festivas entre nós, reuniões de Natal, solenidade de posse de prefeitos, a gente vai ter que estar pensando seriamente de que forma a gente vai estar resolvendo essa situação porque nós não podemos garantir nada para a semana que vem sendo em vista o momento em que a gente está vivendo. Esse momento é muito pior do que aquele momento de abril que a gente viveu. e se a gente não se der conta disso, a gente corre o risco de estar passando por mais problemas. Mas me chamou a atenção no trecho bíblico lido pelo vereador Hansi, onde ele disse que para quem faltar sabedoria, peça a Deus, que Deus pode lhe ajudar a encontrar sabedoria. e nós estamos vivendo um momento, um momento extremamente grave, nós estamos chegando a 200 mil mortes no país, só o Brasil e os Estados Unidos juntos, só os dois juntos, está chegando a meio milhão de mortes, só os dois países, meio milhão de mortes. Nós estamos com 50 milhões de desempregados nesse país, nós estamos vivendo uma inflação que está assustando a população carente e classe média desse país. A batata é a atriz do momento, porque inflacionou o preço da batata. É notícia de hoje que a energia elétrica vai aumentar para todos. E ontem, o presidente da República me faz uma inauguração do traje que usou na sua posse. Para mim, isso é uma brincadeira com a população brasileira. Eu não consigo entender que alguém de sã consciência, alguém que possa ter sabedoria, faz uma inauguração de uma exposição de roupas usada na posse. Com direito a brioches, com recheio de pasta, de grão de bico e nozes e espumante, festejando um momento onde a nação está comemorando quase 200 mil mortes. É inacreditável que a gente viva num país com tamanho descaso e tamanha falta de sabedoria. Eu peço a Deus que dê um pouco de sabedoria para esse presidente e pare de brincar e de debochar com a população brasileira. Não consigo mais aguentar tamanha incompetência, tamanha descaso com a morte das pessoas, com a morte chegando na casa das pessoas. eu estou bem, mas estou com medo, sim. Estou com medo por conta da Marta, que tem fatores de risco. Eu estou com medo por conta da minha sogra, que eu posso estar contaminando a minha sogra, que tem mais de 80 anos, cuja mortalidade acima de 80 anos é acima de 15%. Os que têm menos de 50 anos não morrem, ou morrem menos de 1%. Agora, os que têm de 70 para cima morrem de 8% a 10% e acima de 80, 15% de mortalidade. Então, nós não estamos brincando, nós não estamos diante de uma brincadeira. Não é momento de relaxamento. Nós estamos num momento em que precisamos, mais do que nunca, sermos solidários e termos a ideia de que somos todos irmãos e a possibilidade de que todos nós possamos, de alguma forma, ajudarmos uns aos outros no sentido de evitar que as pessoas se condaminem. pois hoje faz 40 anos que morreu John Lennon. Hoje, dia 8 de dezembro, faz 40 anos que morreu John Lennon. E eu quero terminar essa minha fala com uma música que John Lennon imortalizou em nome da irmandade, em nome da solidariedade, em nome do respeito entre as pessoas. Vou terminar aqui a minha fala desejando a todos um bom, uma boa semana e que todos fiquem bem e que todos continuem se cuidando, porque é com distanciamento, com uso de máscara, com respeito, com uso de álcool gel, com o engenho das mãos que nós vamos conseguir evitar a continuidade da disseminação dessa doença que vem matando tanta gente. imagine there's no heaven que é com o engenho das mãos que é com o engenho das mãos muito bom, muito bom, muito bem lembrado John Lennon, né? Essa música foi muito marcante, acho, para todos que estão aí, né? Muito bem lembrado mesmo. Bom, vamos diretamente para a ordem do dia. Nós temos um projeto de lei do executivo e temos quatro CM. por favor, secretário, vereador Hansen, o projeto de lei 112. Vamos lá. Vamos lá. Projeto de lei número 112, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa causa legislativa o anexo projeto de lei que altera a lei número 10.803, de 29 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a destinação de área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade do município de Lajado por imóvel de propriedade de agrocomercial plano ilimitada. Secretaria do Planejamento relatou, através do expediente administrativo, 14.471 de 2020, que as medidas da área desmembrada do imóvel de propriedade de agrocomercial plano ilimitada, constantes na proposta original da lei número 10.803, de 2019, estavam equivocadas, solicitando sua correção. desta forma, foram elaborados um novo mapa memorial discrutivo e ata de avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis, ajustando as medidas e valores para a situação atual. Com isso, a área permutada que antes tinha 159,72 m² passou a ter 185,0262 m², sendo que seu valor de avaliação restou majorado de 150 mil reais para 180 mil reais. Importante ressaltar que o valor das áreas permutadas continuam a equivaler-se entre si, conforme afirmado pela Comissão de Avaliação de Imóveis, através da ata número 13, de 2020, sim. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Atenciosamente, lajeado, 20 de novembro de 2020, Marcelo Calmo, prefeito, tem a matrícula do imóvel da Prefeitura, a matrícula do imóvel memorial descritivo da situação atual do imóvel, vem assinado pela CEPLAN, 9 de março, vem o mapa da área da Hermana do Weishheimer, ou a Benjamin Constant, tem também a Comissão de Avaliação de Imóveis, e vem com uma atualização de valor. É isso aí. Ok, vereador, obrigado. Projeto de Lei 112 em discussão. Vereador Sérgio? É só um comentário, na verdade, porque esse projeto tinha passado, mas o que chama muita atenção é essa questão de valores. Como é possível, numa reavaliação de valores, os valores passarem de 30 mil reais, de uma hora para outra, mas isso prova que quando a gente quer acertar um projeto, e não é que ele esteja errado, acho que está correto, nós já tínhamos votado sobre esse projeto, mas vejam como é fácil acertar esses valores, de 150 para 180, e os valores continuam sendo equivalentes. vereador Rosi? Eu, presidente, depois. Bom, na mesma linha de pensamento do vereador Kripop, é como as coisas são voláteis, né? É um mundo líquido, e a gente percebe ali que nós pedimos sempre que vem a documentação, até eu, não é uma reclamação, até porque a gente passou a deliberação do horário do funcionamento das comissões para o vereador Valdir Guich fazer bom uso desse horário, né? E infelizmente, as últimas sessões têm sido num horário que também não tem permitido que eu me faça presente. Eu acho que essa interferência aí na modificação do horário, ela vem prejudicar, mas não quer dizer que a gente vai deixar de falar alguma coisa aqui, mas de fato, a gente percebe aí que esses ajustes de valores poderiam, inclusive, ser desnecessários nesse tipo de projeto de lei. A prefeitura simplesmente poderia dizer tem tanto chão e nós vamos trocar por outro chão igual, indiferente dos valores a serem permutados, a negociação é de interesse do município, que daí tu resolveria todo esse problema aí. Os vereadores, via de regra, não vão votar contrários a um projeto que eles já votaram a favor, né? Mas chama atenção, realmente, essa questão da avaliação venal e caso aumente os dois imóveis subirem ao mesmo patamar. Vamos votar favorável ao projeto. Obrigado, vereador Rambo. Senhor presidente, colegas vereadores, é um projeto que já rolou na Câmara há muito tempo e às vezes diz que a gente quer ser perfeccionista, né? Eu acho que é um projeto de lei que, lógico, nós vamos votar a favor, mas já está rolando no mínimo uns dois anos e mesmo na administração anterior já apareceu na Câmara naquele projeto daquela forma. E tende a regulamentar algo que já está hoje sacramentado na prática, né? Então, nós vamos votar a favor, com certeza, mas a valorização do fim, lógico, né? É algo esquisito às vezes que quando um sobe exatamente igual ao outro. Então, mas tudo bem, tudo bem, não vai prejudicar o município e não vai prejudicar nem a empresa, que é muito importante que a empresa Agroplan, é importante que ela pode fazer uso como já está fazendo essa área, vai continuar fazendo uso e indeniza a área que precisa de alargamento. Seria isso, senhor presidente, obrigado. Continua a discussão, vereador Salve. Senhor presidente, em complementação ao que foi falado antes e o Rambo lembrou muito bem, nós que já estamos ali concluindo essa segunda legislatura, lembramos que isso já vem se arrastando há mais do que quatro anos. E a mensagem é bem clara, Hans e o Sérgio Kniepoff, o que valia, se valia outro a mais e, gente, essa comissão que tem ali, empresários, sérios, não é a prefeitura em si, e os senhores sabem isso. É uma comissão muito séria e que fez a avaliação antes, valia os dois equivalentes, está valendo de novo, se houve a meditação. A meditação pode se ajudar, mas eu não posso fazer muito. Rambo. Sim. O senhor estava ligado. Então, simplesmente, o valor foi majorado dos dois da mesma maneira? ou seja, se lá no começo identificaram que era o mesmo valor, colega Sérgio, agora, a mesma coisa, se você trocou uma égua por um cavalo, por um valor, se a égua aumentou 10 centímetros, ela vai continuar valendo igual ao cavalo que você trocou. Então, assim, só lembrar que o projeto é muito tempo e que a comissão é muito séria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Salve. Continua em discussão. Projeto em votação, vereador Hansi. Já me manifestei. Votação. A favor ou qualquer projeto? Desculpe, volta a favor. Desculpe, o vereador. Volta a favor. Ok. Vereador Rambo. Por favor, ligar o microfone, vereador. Agora ligou. Estou a favor do projeto, presidente. Obrigado. Vereador Paulo. A favor do projeto. Vereador Nilson. Por favor. Vereador Salve. A favor. Vereadora Mariela. A favor do projeto. Vereadora Hernani. A favor do projeto, presidente. Vereador Leder. Sim. A favor. Vereador Marquinhos. Pela aprovação do projeto, presidente. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação do projeto, presidente. Vereador Valdir Sérgio Guiz. Pela aprovação. Vereador. Vereador Aneca. Pela aprovação. Vereador Sérgio Kinepov. Sem ter citado, sem ter falado sobre a idoneidade, o questionado da idoneidade da comissão, simplesmente pela subjetividade da avaliação dos valores, eu voto pela aprovação do projeto. Obrigado. Vereador Blau. Pela aprovação do projeto, senhor presidente. Projeto. Projeto de lei 112 aprovado por todos os senhores vereadores. Por favor, vereador secretário, vereador. Lance o projeto CM 070. Peço vistas, presidente. Em votação, pedido de vista, vereadora Mariela. Vereador Ranzi. Eu peço o pedido de vista. Contrário. Vereador Rambo. Contrário. Vereador Paulo. A favor, pedido de vista. Questão de respeito. Vereador Nilson. Vereador Nilson. Favorável. Vereador Salve. Favorável. Vereadora Mariela, se atistou. Vereador Hernani. Favorável. Vereador Paulo. Contro, pedido de vistas. Vereador Eder. Esse projeto já está rodando há bastante tempo, está dando bastante discussão e confusão, então, na minha opinião, votamos hoje isso, só contra o pedido de vista. O vereador Marquinhos. Contra o pedido de vista. O vereador Fabiano. Contra o pedido de vista. O vereador Valdir Guilherme. Contra o pedido de vista. Contra o pedido de vista. O vereador Céu Neca. Contra o pedido. O vereador Sérgio Kinipoff. Contra o pedido de vista. Rejeitado o pedido de vista. Por favor, senhor secretário, vereador Hans, a leitura do projeto. Só vou ter espaço, senhor presidente, que também tem uma emenda na frente, tá? Mas eu vou ler. Podemos ler e explicar a emenda depois do projeto. Eu acho que é importante nós lermos a mensagem justificativa e em seguida eu leio a emenda. Ok, ok. Então vamos primeiro a mensagem justificativa do projeto de lei. Deve estar sendo compartilhada a tela com todos vocês. Nada, fez. Mensagem justificativa. Recentemente o Congresso Nacional aprovou a conversão da Medida Provisória 281 de 2019 na Lei 13.874 de 2019, instituindo a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e exercício da atividade econômica. Além disso, deliberou sobre a atuação dos Estados como agente normativo e regulador em observância às disposições nos artigos 1º, caput, inciso 4º, 170, parágrafo único e 174, caput, da Constituição Federal. Como se sabe, a Constituição Federal, do artigo 1º, estabelece que a livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Já o artigo 170, em seu parágrafo único, assegura que a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, são ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Por fim, o artigo 174 estabelece que o Estado terá as funções de normatizar, regular e fiscalizar a atividade econômica mediante o planejamento e terá caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Fundada nos princípios constitucionais referidos, a lei recente determina preceitos norteadores dos direitos de liberdade econômica. A liberdade como garantia ao exercício da atividade econômica, a presunção da boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício da atividade econômica e reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Com a devida atenção a tais novidades e institutos basilares ao desenvolvimento e recuperação da economia, apresentamos o projeto de lei em tela, de modo que a legislação municipal neste reste devidamente adequada aos princípios norteadores e esculpidos nas determinações legais vigentes, requerendo a precessão e aprovação pelos membros desta Casa Legislativa. Lorival Evelyn do Santos Silveira, vereador. Vem o projeto de lei. E no projeto de lei, senhor presidente, a gente está fazendo uma emenda? O vereador Hansi, por favor, teve mais vereadores que assinaram junto o projeto. Eu não sei qual, pode citar o nome dos vereadores? É que não está escrito aqui, senhor presidente. Me ajude, vereador Marcos Schaefer, vereador Sérgio Kiripo, vereadora Neca e... Teve mais um. Também, presidente. Eu também. Vereador Rambo. Ok. Vereador Salve. Salve também. Senhor presidente. Se me permite, para a emenda. Para explicar a emenda, eu tenho que ler o texto original, no artigo 3º, parágrafo 3º. O texto original. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive domingos e feriados, nos termos do disposto no Código de Posturas do Município, Lei nº 5.840, de 96, alterada pela Lei nº 7.059, de 2003, sem que, para isso, seja sujeito a cobranças ou encargos adicionais. Observadas. Dois pontos. É justamente esse texto que a gente está alterando. Para ficar como? Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, exceto domingos e feriados, nos termos do disposto no Código de Posturas, Lei nº 5.840, de 96, alterada pela Lei nº 7.059, de 2003, observadas. Então, por uma questão de explicação, o Código de Posturas, a bem da verdade, a regra é que não se pode abrir no domingo. E no projeto original, aqui fala que, inclusive, domingos e feriados. E lá, no Código de Posturas, cita quais são os seis domingos nos quais se permitem. Então, a gente está trocando a palavra, inclusive, que, na realidade, é o contrário, né? Ela é exceto domingos e feriados. Pode-se trabalhar em qualquer dia da semana, exceto domingos e feriados. E lá, no Código de Posturas, explica quais são os domingos que se pode trabalhar. Eu não sei se ficou bastante claro para todo mundo. Ok. Simplesmente mudou a ortografia. O sentido fica mesmo. Ok? Não, fica o mesmo. Não, não, não. Não tem, é o oposto. Como oposto, vereador? Em discussão, em emenda. Ao contrário, em emenda. Presidente. Ok. Vereador Hansi. Senhor presidente, a emenda, ela, eu reforço, ela é para explicar, tá? Desenvolver atividade, o que que se garante a todo empreendedor? Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana. E aí, o Código de Posturas, ele bota algumas regras nas quais são exceções à abertura do domingo e feriado. É por isso que a gente apresentou essa emenda, tá? Ok. Vereadora Maria, eu sou contrária à emenda, já me manifesto contrário ao projeto. Esse projeto, ele não está muito tempo na Câmara de Vereadores, ele entrou no dia 23 de novembro, ou seja, são três semanas, nem isso? Uma, aqui, duas, três semanas. Duvido que todos os colegas tenham lido o projeto. Vereadora, por favor, estamos discutindo a emenda. Estou discutindo a emenda. A emenda faz parte do projeto, e, portanto, eu estou relatando a minha opinião sobre a emenda com o projeto. Projeto discutido. Ele não está dentro, eu não sei o trâmite das comissões. A emenda coloca justamente o contrário do que estava no projeto, e eu tenho certeza que se ninguém dos colegas que aprovam essa emenda viram isso no projeto, se viram isso no projeto, como e por que essa emenda veio agora. Então, eu coloco em discussão tudo isso, respeitando a opinião de todos, mas deixando clara para toda a comunidade que eu não vejo liberdade nenhuma nesse projeto, colocando os dias, enfim, que o empresário pode ou não fazer alguma coisa, inclusive os seus empregados. E, nossa, sou totalmente contra essa emenda e também quero que o projeto. Ok, continua a discussão, a emenda. Vereador, salve. Abriu o microfone. Senhor presidente e demais colegas, é de conhecimento de todos, inclusive da população, dos comerciários e todos, que eu sou favorável que nós não proibamos ao empreendedor de empreender em lajado. Não importa se é de segunda a domingo, domingo a segunda. Certo. O que me levou a assinar, inclusive, o projeto junto com vossa excelência, é que ele é praticamente uma cópia do que, da legislação federal que vossa excelência pegou. Se for com essa emenda, e é por isso que eu voto contra a emenda, e se a emenda passar, eu voto contra o projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, a emenda. Senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, eu vejo a emenda como um... Na realidade, vai ratificar o que nós defendemos realmente. Nós defendemos que fique um dia da semana, um sábado e um domingo, para a família realmente que se diz. Eu acho que nós temos que parar de valorizar somente o capital, principalmente nas questões onde o capital vira o centro da discussão, é que se anda, vereadora Mariana, se a senhora quiser ir trabalhar em uma loja, ele está domingo de tarde, pode ir, não tem problema nenhum. Seja liberdade dessa forma. Agora, e sem remuneração, inclusive, ainda, né? Agora, muitos países estão, em vista da qualidade de vida, em vista do ser humano no centro da discussão, a pessoa no centro da discussão, estão parando de trabalhar 24 horas por dia, tem empresas em São Paulo que estão fazendo isso, tem empresas em Porto Alegre que estão fazendo isso, que estão parando de trabalhar 24 horas por dia, justamente por questão de qualidade de vida das pessoas. E nós temos que pensar nessa questão. se quer as pessoas descansar, ter direito a praticar sua religião, ter direito de conviver principalmente com a família, porque com certeza a Câmara de Vereadores não vai trabalhar domingo de tarde, a Sil não vai trabalhar domingo de tarde, a Cindy Lodge não vai trabalhar domingo de tarde, então, porque algumas pessoas teriam que trabalhar para contentar as outras sem questão de trabalho. Outra, não vai gerar empregos novos, não vão gerar empregos novos dessa forma, não vão tirar dinheiro novo, dinheiro novo, porque a questão de Lajada é um pouco diferente do que uma cidade turística, que, coincidentemente, tem segunda ou terça-feira, já me tem foco, começa a trabalhar nas quartas-feiras cidades turísticas. Então, eu sou a favor da emenda, vou votar com a emenda, vou votar, assinei o projeto junto e vou querer que, depois, os colegas vereadores pensem, para daqui a quatro anos, quando for pedir votos, não se esquecer de que obrigaram pessoas a trabalhar domingo de tarde e sábado de tarde, domingo de tarde ou domingo de manhã. Então, porque, inclusive, nossos postos de gasolina, domingos à tarde, não estão abrindo domingos à tarde, inclusive, eles têm liberação para trabalhar domingo de tarde. Então, pode olhar lá no posto florestal, domingo de tarde não está aberto, Por favor, ligar o microfone, vereador. Desculpe. Inclusive, né, presidente, porque o posto de gasolina do Florestal, ele não abre nos domingos à tarde, ele não abre por uma questão, talvez, de respeito aos seus funcionários, respeito à população, o mesmo consciência de que a pessoa humana tem que se valorizar. Na hora que nós quisermos qualidade de vida, nós temos que colocar a pessoa humana no centro dessa discussão. É o que não está sendo colocado dessa forma e, se a gente quiser resolver algo de uma forma que valorize somente o capital, não resolve, não resolve. Nós vamos resolver o problema momentâneo de alguns, de alguns, e não de todos. Que seja aprovado o projeto de lei, peço que os colegas que votem o projeto de lei da forma como está aí, com essa emenda aprovada. Seja esse, senhor presidente, obrigado. Ok. Continua, senhor presidente. Eu, eu. Senhor presidente. Senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Vereador, eu não estou enxergando o vereador. Presente, presente. Pode ser? Presente. Ok. Eu entendo que o seu projeto original, ele está respeitando o que diz o Código de Postura hoje. E quer dizer, está deixando aqueles seis domingos que a população está acostumada. Se nós colocarmos exceto, nós estamos banindo por total o que diz hoje o Código de Postura. É meu entender. Então, eu acho que nós não podemos aprovar a emenda para não prejudicar o seu projeto inicial. Continua em discussão. Presente. É, Débora, posso... Presidente, pelo que eu entendi aqui, o projeto, em qualquer uma das redações com a emenda ou projeto inicial, não vai mudar nada, porque a gente não está alterando o Código de Postura. Esse é meu entendimento. Não muda nada. Apenas o Rans fez uma emenda para ficar mais fácil a compreensão de um leigo que vai ler. Não é isso, Rans? Fica mais fácil de entender. Não muda absolutamente nada. A gente não pode mexer no Código de Postura. A gente não pode mexer no Código de Postura. A minha... No meu entendimento, não muda nada, porque a gente não está mexendo no Código de Postura, Valdir. Enquanto... Estou botando, estou botando, é certo. Enquanto o projeto original, quanto a emenda, não vai mudar nada. Então, Rans, para não dar confusão, eu vou pedir a permissão do nobre colega e votar contra a sua emenda, para a gente aprovar o projeto, porque não vai mudar nada. O projeto presente continua tudo da mesma forma. Ele não mexe no Código de Postura. Teria presente. Ok, continua a discussão. Está equivocado, vereador. Está equivocado, vereador. Posso? Vereador Sérgio. Eu sugiro que, como é um jogo de palavras e um jogo de interpretação, e que está havendo uma certa dificuldade na compreensão disso, eu sugiro que o assessor jurídico, Gustavo Reiner, possa nos dar uma ajuda com relação à interpretação desse texto, porque eu acho que não muda em nada. O projeto também tem a mesma visão do vereador Ransi, que não está mudando em nada o projeto. Mas, para tirar essas dúvidas, quem sabe o assessor jurídico possa dar uma olhada nesse texto, porque, na verdade, é uma questão só de interpretação, de semântica, significado do uso das palavras daqui. Ok. Ok. Vereador, doutor Gustavo. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo, por favor. Doutor Gustavo, por favor. Está ligado? Presidente. Oi? Presidente, ele está cantando a censar, ele vai mandar. Ok. A palavra é exceto o sabão para o domingo. Exceto o dia que está hoje. Exceto, liberados todos, sabe, feriados de domingo, exceto o que diz o Código de Postura. Ele só vai dar... É a mensagem. É a mensagem. É a mensagem. Certo, domingo, superiados. Presidente. 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 Sim, estamos escutando. O que deve ser mostrado seu projeto original, para não fazer confusão. Vamos ver o jurídico. Tinha caído a minha internet. Não, eu entendi qual é a dúvida. O que mais alto, Gustavo? O que mais alto? Eu entendi qual é a dúvida, mas na realidade, tanto o projeto original quanto a emenda, eles têm o mesmo objeto, que é o respeito ao que diz o Código de Postura. A questão da abertura do comércio em domingos não está sendo regulamentada por esse projeto que está em votação. O inciso terceiro fala expressamente em remissão ao que diz o Código de Postura quanto à abertura do comércio em domingos. Isso está regulamentado na lei que se chama Código de Postura e não nesse projeto de liberdade econômica. Então, tanto uma redação quanto a outra, elas, em suma, dizem a mesma coisa. A redação original e a redação que está sendo proposta pela emenda. Ok. Eu também entendo isso. É uma forma diferente de se dizer a mesma coisa. Ok. Então, se diz a mesma coisa, não se bota em votação a emenda. O vereador propôs botar uma ortografia diferente. Então, vamos respeitar também a vontade dele. Vamos colocar a emenda em votação. Emenda em votação. Vereador. Ranzi. A favor. Rambo. A favor. Paulo. A favor. Nilson. Contra. Salve. Vereador, salve. Não estava abrindo meu microfone. Contra a emenda. Vereadora Mariel. Contrário. Vereador Hernari. Contrário. Vereador Bal. A favor da emenda. Vereador Eder. Como eu já me manifestei, não muda absolutamente nada, vou votar contra a emenda. Vereador Marquinhos. Contra a emenda, presidente. Vereador Fabiá. Contra a emenda. Vereador Guix. Contra a emenda. Vereadora Neca. Contra a emenda. Vereador Serginho. A favor da emenda. Emenda rejeitada. Vamos à leitura, à votação, discussão do projeto. Votação direta, senhor presidente. Foi discutido. Projeto e discussão. Algum vereador quer se manifestar, por favor? Ranzi, Sérgio. Mais algum? Salve. Ranzi, Sérgio, salve. Mais algum? Vereador Ranzi, qual a palavra? Senhor presidente. E o presidente ainda? Quem? Quem? De certa maneira. A palavra aqui, Ranzi. Qual é o outro vereador? Rambo. Rambo. E a Mariela também. Mariela também. Tem que dizer o nome, viu, pessoal? Que eu não estou vendo todos na tela. Vereador Ranzi, por dois minutos. Senhor presidente, o que a gente percebe nessa lei é o seguinte, que na realidade, o Salve também já falou isso e foi um dos motivos dele ter assinado o projeto, conforme ele também comentou, acaba sendo uma cópia de uma legislação já federal que prevê que deve existir uma regulamentação municipal, governamental e estadual. E tem algumas situações ali, que inclusive acabam fazendo menção a um pedido que eu fiz hoje na segunda Câmara, que é a questão da vigilância sanitária. Veja bem, a vigilância sanitária é diretamente atingida por esse projeto de lei. Eu vou pegar e citar o item 15º, onde se coloca lá, ter a primeira visita fiscalizatória para fins orientadores e não punitivos, salvo situações de iminente dano significativo, irreparável e não indenizável. Então, é muito importante que nós tenhamos um quadro de vigilância sanitária suficiente para atender não só aquelas situações que já existem, mas também para que seja criada a possibilidade de outras indústrias se estabelecerem aqui. E por que eu digo isso? Porque a vigilância sanitária tem um regramento próprio, que vai acabar fugindo dessa regra, apesar de tudo. Aquela legislação que eles têm que seguir, muitas vezes vai ser conflituosa com essa situação desse projeto de lei. Então, dá para se dizer que esse projeto de lei é um pontapé inicial no sentido da boa-fé, de que o empreendedor é menor em relação ao Estado, de que o Estado deve ser mais compreensivo e orientador, ao final das contas. Mas, eu reforço, nós temos que ter uma vigilância sanitária robusta, com pessoas qualificadas, com pessoas que tenham formação superior, quem sabe até mais do que isso, e é uma revisão extremamente necessária por parte da secretaria responsável, que é a Secretaria da Saúde. E, até onde eu acho, eu comércio muito em cima de dados, então, estou esperando os dados virem da Prefeitura, a nossa vigilância sanitária, ela é deficitária no que se tange a quantidade de pessoas. E, em que pese, eu acho que daqui a pouco não todos os vereadores leram na íntegra, eu acho que mais grave do que isso, que a vereadora Mariela comenta, ah, que nem todo mundo lê, ou coisa do gênero, eu acho que mais grave do que ler ou não ler, é entender o que está sendo votado. O que adianta você passar os olhos por cima e não entender o que está sendo votado? Então, eu dou os parabéns ao senhor por trazer esse projeto de lei. Entendo que a emenda daria o mesmo significado, mas mais clareza para quem está vendo a lei da primeira vez. Ok. Peloador Sérgio. Então, Bom, em primeiro lugar, a questão da discussão que foi trazida lá no início a respeito do Fórum das Entidades e a Câmara de Vereadores. Na verdade, a argumentação da vereadora Mariela, ela me preocupa porque, na verdade, quem provocou essa discussão toda foi o Fórum das Entidades, no momento que fez um documento que pedia que os vereadores assinassem a adesão a um tipo de política que não era só com relação à organização do Legislativo, mas a uma política ideológica. E isso garantiria um aval de qualidade aos vereadores que aderissem aos seus documentos. Eu acho que essa interferência, quem fez por primeiro foi o Fórum das Entidades. E eu respeito todas as entidades do Fórum, respeito todas as que estão lá. Teve algumas pessoas que se surpreenderam com esse tipo de documento. Teve pessoas do Fórum que me mandou algumas críticas com relação a esse documento e que se sentem muitas vezes pressionadas por estarem presentes dentro de um Fórum que tem uma maioria que direciona um pensamento com relação à abertura do comércio dos domingos. Então, não vou nem entrar na questão da abertura do comércio dos domingos, como direito à família e ao fim do banco de horas. É inadmissível que as famílias possam, que o trabalhador tenha que recuperar a hora trabalhada no domingo, a folga do domingo, num dia de semana onde seus filhos vão estar na escola, seu marido trabalhando e ela cuidando dos cachorrinhos. Então, na verdade, ela ou ele cuidando dos cachorros, dos animais em casa. Então, na verdade, é isso. Eu acho que é uma questão de respeito à família lajadense. Esse projeto é um projeto que a gente tem que votar sim a favor. E essa coisa da liberdade econômica é isso. Quer mudar, muda o código de posturas. É isso. Ok. O governador, salve. Senhor presidente, demais colegas. Nesse sentido, vereador Sérgio, o projeto vem como realmente uma inicial. Eu entendo que votas excelentes estão dando, e eu que não estarei aqui, mas ano que vem, vocês vão estar trabalhando realmente o código. e não essa lei em si da liberdade econômica. Estão dando o inicial, e realmente, para a população, para a população, Marquinhos, era como o senhor estava falando, a população amanhã vai ver e vai estar escrito ali. Inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Certo. É óbvio que não se mudou a legislação, mas o vereador Hansi, nós que lemos, buscamos, o senhor tem razão, na tentativa da emenda. A emenda era para deixar bem claro isso. Eu não quero que deixe, eu quero que deixe claro que a liberdade econômica se faz com liberdade total e não uma liberdade parcial. Então, esse é um primeiro projeto e logo ali na frente, vossas excelências, que aqui estarão, provavelmente, mudarão, o código de postura e nós teremos sim. O empreendedor de lajada, não importa quem for, se a Inolarias, no centro de estômago, na conserva, no 25, ele terá liberdade de empreender de segunda a segunda. Não mais, senhor presidente, eu voto a favor do projeto de lei. Vereador Rambo? Vereador Rambo? Senhor presidente, desculpe, às vezes demoro para ligar o microfone aí, mas eu acredito que essa discussão é muito salutária. Inclusive, essa discussão já vem há muito tempo. Eu acho que, vereador que não leu o projeto, eu acho que não esteve presente na Câmara ou não leu os projetos no total, porque todos os projetos que passam para a gente, a gente lê, a gente discute, talvez porque a gente fez parte das comissões, que a gente conseguiu, talvez, ter um acesso melhor ou mais, a gente discutiu, leu o projeto. Inclusive, por isso que a gente quis assinar junto o projeto de lei, porque esse projeto de lei, ele dá uma liberdade maior para o empreendedor. Dá uma liberdade maior para o empreendedor, só que não obriga, não escraviza ninguém. Eu sei o que é trabalhar nos domingos, eu sei o que é trabalhar sete, oito dias, sete dias por semana, porque eu já fiz isso na vida. Então, foi por uma questão de necessidade, agora, não traz qualidade de vida para a população, e nós temos que pensar numa cidade humanizada, nós temos que pensar nas pessoas, e incentivar o consumismo na situação atual que nós estamos, onde é que o lixo está superando toda vez mais as sacolas, estão indo para o aterro sanitário, e não tem uma reciclagem nem de lixo total, né, e nós temos essa questão, essa oportunidade, não de frear, mas de regulamentar algo que nós podemos regulamentar, e não é só essa Câmara de Beleza de agora, como do ano que vem também, só que a gente está saindo, eu faço parte da CILCDL, e eu não tive oportunidade de participar de nenhuma dessas discussões nas entidades, então, eu não sabia te dizer onde é que foi discutida essa questão nas entidades mesmo, será que os lojistas da cidade de Lajado querem isso mesmo? Será que querem uma cidade mais humanizada ou uma cidade só consumista? Qual é o valor que isso gera de emprego e renda na cidade de Lajado? Gera alguma coisa? Nós temos serviços essenciais e básicos que precisam funcionar. Agora, a gente sabe que se nós mantermos um comércio ativo, atrativo, nós não precisamos abrir um domínio da tarde para trabalhar. Então, nós sabemos que valorizar a pessoa humana é dar realmente direito, e eu estranho que pessoas ligadas à igreja votem a favor de um projeto que praticamente animaliza a situação toda e transforma as pessoas em objeto de joguete para um lá para o outro. Então, eu acredito que se forem pensar na questão bíblica, na questão religiosa, na questão humanitária, jamais voltaria a favor de um projeto que coloca as pessoas, obriga, obriga, principalmente as pessoas. Agora, se quiser trabalhar, pode trabalhar. Isso está liberado no motivo de Lajado, quem quiser trabalhar, pode trabalhar. Agora, não vamos obrigar, então, de uma forma para atrapalhar a convivência das pessoas. Qualidade de vida é muito bom ter, e não só para a família da gente, é bom ter para a família dos outros também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Mariela. Me entristece muito as colocações, e eu acompanho essas colocações há anos, né, do vereador Rambo, quando ele distorce muita verdade do que é trazido. Meu presidente, eu fui citado. O vereador Rambo, o vereador Rambo, a palavra está com a vereadora Mariela. Em nenhum momento se fala em obrigatoriedade de trabalho nos reuniões. Em nenhum momento. Não é admissível também que se pessoalize as questões. Só para deixar claro, já que o vereador Rambo faz questão de pessoalizar sempre e ofender, chamando de animalesco, enfim, nossa, uma confusão de adjetivos. O meu marido é médico, trabalha sábados e domingos, minha formação é relações públicas e cansei, vereador Rambo, de trabalhar sábados e domingos, inclusive, enquanto o senhor fazia festas, eu estava trabalhando na execução e organização das mesmas e de vários outros eventos, tanto empresariais quanto sociais. Então, eu sempre trabalhei assim. A minha família, ela vem de uma família que sempre trabalhou aos sábados e domingos. Meu pai era uma pessoa que trabalhava, eu acordava de madrugada e ele ainda estava trabalhando. Então, eu faço questão de dizer isso para que o senhor não venha ofender novamente a minha pessoa, pessoalizando uma discussão tão séria como essa, uma discussão tão séria que os órgãos representativos, principalmente do CDL, ele solicita a retirada do projeto. Eu realmente acho desnecessária essa discussão toda e esse embate que se criou em relação ao projeto. Eu lembro que há dois anos atrás, colocaram meu nome em carros de som pela cidade, no centro de Lajado, o Sindicato dos Comerciários fez isso comigo, porque dizia que eu estava obrigando as pessoas a trabalhar nos sábados e domingos. Isso não é verdade. Existe a liberdade de escolha, a liberdade de trabalho, a liberdade de investimentos. O mundo mudou, gente. Lajado, só existem três cidades no Estado que têm essa lei que determina quando um comércio pode abrir ou não. Não é possível que um polo comercial como é a nossa cidade ainda entre em embates como esse, principalmente na votação de um projeto onde o principal órgão representativo pede calma, calma, legisladores, vamos discutir melhor isso. Se nós quiséssemos ter feito exatamente como o presidente fez, investivamente a colocação desse projeto, a gente teria o apresentado há dois meses ou três meses atrás, eu não lembro, vereador Salve, quando a gente levantou a possibilidade de trazer o projeto novamente à casa. Então, por isso que eu sou contrária à votação desse projeto e agora, como ele está em votação, eu sou contrária porque a própria associação pede a retirada, a própria associação pede mais discussão. Está um embate na cidade que realmente não faz bem para o nosso desenvolvimento. eu respeito a posição dos colegas, mas também não está respeitando novamente, porque eu estou falando e ele sempre em um ataque pessoal. tão grande, Gabriela, você me citou dez vezes, eu não sei se 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 mas, enfim, respeito às opiniões, mas gostaria de deixar claro o porquê do meu voto contrário ao projeto e eu espero realmente que nos próximos quatro anos a gente possa melhorar ainda mais, eu tenho certeza que vai voltar ao ajuste dessa lei e aí a gente consegue aplicar a discussão. Obrigado, vereadora. Obrigada. Então, deu a hora, senhor presidente, eu fui citado, eu gostaria de falar. Ah, então eu também vou ser citada. vereadora, por favor, ok? Eu vou manifestar também, ok? Senão a gente vai, vai, eu não gostaria que começasse a suceder e não é para isso que nós estamos aqui. Não, não é isso, senhor presidente, só que eu... Vereador Rambo, senhor, vereador Rambo, eu estou vendo esse meu projeto, o pessoal não está vinculando as coisas boas que trazem o projeto. É aí que está falando, é aí que eu estou falando. Eles não leram ou não querem enxergar o que traz de bom o projeto do empreendedor. Estão só preocupados no horário do final de semana do domingo. Agora, eles não leram lá que o empreendedor tem que ser pública perante as suas ações, perante o poder público. A vulnerabilidade do empreendedor perante o poder público. O protocolo de lá, quando o protocolo dá um documento lá na prefeitura, ele vai ter prazo de resposta. Isso diz lá no projeto. Se tirar uma matrícula do documento, isso fica num pendrive, vai ser usado diversas vezes, o empreendedor não vai ter que ir lá e pagar aquela taxinha cada 30 dias para levar para a prefeitura novamente. e isso está dando no projeto essa liberdade para o empreendedor. E não... No projeto, diz que o poder público não vai ser um órgão punitivo, ele vai ser um órgão orientador. Ninguém está comentando isso, está escrito ali no projeto que estão votando hoje. Só estão preocupados com o horário do trabalho no domingo. E vou repetir, eu não concordo que a pessoa vai trabalhar no domingo para ter uma folga na terça, quarta. Ele tem que ter essa renuminação a mais porque vai se dedicar ao patrão lá que o patrão nem aqui está, está passeando. O funcionário está trabalhando e pagando às vezes para manter a sua família em casa, seus filhos. Então, se atenda num item, no artigo terceiro, que é horário em domingo, a gente está dizendo lá no próprio projeto, respeitando o código de postura, está liberado, mas respeitando o que foi negociado com o sindicato, o representante dos colaboradores. Vamos olhar o projeto como um todo, não só o artigo terceiro que fala do horário. O que diz todo o projeto, que ele é muito bom, e eu fico surpreso que essas entidades, essas organizações representativas dos órgãos e empreendedores, não falam dessas, das coisas boas que tem esse projeto, só tem um artigo onde fala do horário de final de semana. Em si, o projeto é muito bom, não porque é meu e o colega assinaram comigo. É uma cópia, sim, do que diz a legislação federal, que foi aprovada em 2019. A gente está municipalizando, colocando balajado. Simplesmente isso. E não foi agora que eu apresentei esse projeto, eu falava lá antes das eleições, quando o vereador Salve, a vereadora Mariela, queriam apresentar o projeto, se vocês apresentarem o de vocês, eu apresento o meu, se não, eu vou apresentar depois das eleições, porque eu não quero um projeto de eleitoreia. E isso vocês são testemunhas que falei na Câmara de Vereadores. E está apresentado, e gostaria que vocês acatassem, votassem comigo, aprovassem o projeto 070 para o bem, para o bem do município de desenvolvimento delagiado. Ok? Projeto e votação. Vereador Ramsey. Por favor, ligar o microfone. A favor. Vereador Rambo. Tá, não estava conseguindo ligar o microfone, vereador presidente, eu ainda protesto a favor do projeto, mas eu queria ter falado porque a Mariela me ofendeu ali antes falando aí, eu acho que é uma pena que ela tenha, faça esse tipo de acusações que não são... Não vamos entrar em atrito. Não vamos entrar em atrito. Vereador Paulo. A favor, presidente. Vereador Nilson. A favor. Vereador Salve. Favorável. Vereadora Mariela. Eu abstenho dessa votação. Ok. Vereador Hernani. Não admito que funcionários tenham que trabalhar aos domingos. Domingos é para ficar com a família. Boto a favor do projeto. Obrigado, vereador. Vereador Blau. A favor do projeto, senhor presidente. Vereador Eder. Presidente, ali você fala no projeto. Eu vou dar uma licencinha só de 20 segundos aqui. O senhor fala aqui na questão do servidor público, o fiscal, essa relação da empresa, do município, do ente público com o empreendedor. Não punir, orientar. Nós aqui, eu, senhor, quantas vezes falamos, por exemplo, das agroindústrias, que os fiscais iam lá, punir. precisamos de orientadores. Quantas empresas nós conhecemos que quando vem os fiscais, quando vem a fiscalização da prefeitura, as pessoas se respondem de medo. Chega disso. Parabéns pelo projeto, presidente. Vota a favor. Vereador Marquinhos. Voto a favor. Voto pela aprovação do projeto, presidente. Obrigado. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação do projeto, presidente. Vereador Valdir Sérgio Guiz. A aprovação. Obrigado. Vereador, vereadora Neca. Pela aprovação. Vereador Sérgio Kinipoff. Pela aprovação, senhor presidente. Projeto aprovado com a volta de abstenção da vereadora Mariela. Próximo projeto de lei, projeto de lei 072, CM 072. Temos dois nomes próprios de ruas. Podemos voltar. Senhor presidente, o projeto de lei CM número 6, me permita. Ele denomina a Avenida 10 Martins Costa. deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. É que eu vou querer ter um substitutivo ao CM 51, que o senhor estava dizendo que eles também são nomes, né, para votar em bloco. O CM, o substitutivo ao projeto CM 51, eu gostaria de... o 72 e o 73, que denomina ruas, depende dos senhores vereadores, poderiam votar os dois em bloco, o 51 separado. Ok? Objeção? 72 e 73, votamos junto? Ok? Por favor, vereador Jardim, a leitura do cabeçalho dos dois. Tranquilo. Projeto de lei número 72, CM 72, denomina a Avenida 10 Martins Costa, Avenida Pública, junto ao Canal do Engenho, ambos lados, na divisa dos bairros Centro e Hidráulica, no município de Lajá, do Rio Grande do Sul, com início na rótula da Bento Rosa, até encontrar a Rua Saldanha Marinho. Eu só peço, senhor presidente, que esse projeto de lei do vereador Salve, ele conste, seja colocado um artigo terceiro, segundo, enfim, revogando situação em contrário, porque existem muitas ruas do nosso município que foram feitas nome por decreto, que era uma propositura, o vereador Hernani Deixeira da Silva deve conhecer, as proposituras eram feitas pelos prefeitos antigamente, então, se houver uma denominação já feita para essa rua que o vereador Salve está propondo, vai estar colocando, que está sendo revogada aquela, e colocando essa em vigor. Ok, com concordância dos demais vereadores, se alguém encontrar, se manifeste. Eu concordo, colocação do artigo terceiro. Ok, então será colocado. Secretária Cláudia, por favor. E os CM073, por favor. CM073, denomina de Rua Silvestre, Aloysio Reiter, a Rua A, Baloteamento Reiter, localizado no bairro Floresta e da Outras Providências. Ok. Projeto 72 e 73 em discussão, projetos 72 e 73 em votação, vereador Sérgio, vereador Sérgio Kiripov. A favor. A favor. Vereador Aneca. A favor, presidente. Vereador, vereador Sérgio, Sérgio Guiz. A favor. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Marquinhos. Pela aprovação, presidente. Vereador Eder. A favor. Vereador Blau. A favor. Vereadora Mariela. A favor. Vereador Hernani. A favor. Vereador Salve. Sr. Presidente, rapidinho. Então, o pediatra, depois de 57 anos falecido, Décio de Almeida, Martins Costa, finalmente é homenageado com a lei que nós estamos aprovando. Obrigado. E também, a outro projeto, voto a favor dos dois projetos. Obrigado. Vereador Nilson. A favor. Vereador Paulo. A favor, Sr. Presidente. Vereador Rambo. A favor, presidente. Vereador Hansen. Com a alteração do projeto de lei nº 72, voto a favor dos dois projetos, Sr. Presidente. Ok. Projeto CM 072 e 073, aprovado por todos os senhores vereadores. Por favor, a leitura do projeto CM de substitutivo 051. Sr. Presidente, o CM 51, eu vou pedir vistas desse projeto, porque ele bota a rua projetada sem nome, localizada na 386, com a pento rosa, até a rota da rua projetada com continuidade da rua Capitão Leopoldo Heineken. Ok. Eu peço que em virtude não ver o mapa aqui, ainda não, para a gente poder analisar, tá? Ok. Em votação, pedido de vista do vereador Hansen, vereador Sérgio. A favor do pedido de vistas. Vereador Aneca. A favor ao pedido. Vereador Valir Sérgio Guiz. A favor ao pedido. Vereador Fabiano. Bota a favor, presidente. Vereador Marquinhos. A favor, presidente. Vereador Eder. A favor. Vereador Blau. Bota a favor. Vereador Hernani. A favor. Vereadora Mariela. Contra a área. Vereador Salve. É bem tranquilo. Espero que se possa votar semana que vem, vereador. Me comprometo em trazer a semana que vem. Obrigado. A favor ou contra? Pode ficar com ele. É isso. Semana. Tranquilo. Vereador Nilson. A favor. Vereador Paulo. A favor. Vereador Rambo. A favor, presidente. Pedido de vistas. O Rambo já pediu, né? Então, aprovado o pedido de vistas com voto contrário da vereadora Mariela. Obrigado. Votação dos requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem. Tem um requerimento que o vereador Knipoff pediu destaque na sessão retrasada. E nós não votamos. Só, infelizmente, eu não tenho esse requerimento em mãos. Se a Cláudia puder colaborar conosco. Eu não sei se o senhor colocar em votação, né? Foi esquecido mesmo de colocar no boletim hoje. Vereadora Cláudia. A vereadora Cláudia, não. A diretora Cláudia. Quem sabe um dia, né, Cláudia? Tem como... Presidente, eu vou mandar para o vereador Hans agora. Ok. Vamos lá. Depois a gente discute isso. Votação dos demais requerimentos. Algum destaque? Votação em separada? Votação em bloco. Vereadores, a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Requerimentos aprovados por todos os senhores vereadores. Vamos esperar, então, chegar o e-mail até o vereador Hans. Vai vir, vem o WhatsApp, hein? Chegou aqui. Ok. Está virado, então, me permitam virar a cabeça aqui para o leite. Carlos Eduardo Hans, criador com assento nessa Casa de Leis, abaixo assinado, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando a relação de quadras esportivas do município, informando como é realizada, controlada e prestado contas referente a locações desses locais por parte dos usuários, bem como informa os contratos de sessão de uso dessas quadras. planejado, 24 de novembro de 2020. Vereador Sérgio, que pediu, e quem apresentou o requerimento? Eu mesmo. O vereador Hans. Então, vereador Sérgio, por dois minutos e, na sequência, vereador Hans. Não, é importante que a gente busque a resposta desse requerimento, vereador Hans, porque ele vai nos esclarecer sobre muitas coisas, sobre a utilização desses espaços públicos que vêm sendo utilizados de forma muitas vezes equivocada e com benefício de determinados setores da sociedade em detrimento de outros. Mas, principalmente, o meu pedido de vistas tem a ver com a questão da patinação. Eu volto a citar, volto a frisar, Lajado foi capital pan-americana da patinação, quando o Marcel foi tetracampeão do Pan-Americano, trazendo, inclusive, possibilidades na época de a gente ter uma arena de patinação específica aqui na cidade de Lajado, coisa que acabou não se concretizando. E aí, hoje, a gente vê as escolas com atletas que estão competindo a nível estadual e a nível nacional e até a nível internacional, não tendo onde treinar, não tendo ginásios disponíveis para poderem se exercitar e treinar para as competições. Se Lajado teve todo esse cuidado no passado de estar incentivando esse tipo de esporte, nós não poderíamos, nesse momento, estar virando as costas para várias academias de patinação que tem na cidade e vários atletas que, a exemplo do Marcel, têm se destacado a nível estadual e nacional na patinação. Então, fica aqui o meu desagravo com relação à má utilização das quadras de esportes e a dificultação que está acontecendo para as escolas de patinação exercitarem os seus atletas a participar de nas competições estaduais e nacionais. Ok. O vereador Hansi? O vereador Kripop, até o requerimento é bastante amplo, então ele atinge todos os espaços públicos, além desses, é claro que o senhor está comentando, e surgiu, quer dizer, ressurgiu o assunto a partir da quadra derrubada pelo vento, alguns dias atrás, e o alambrado, que acabou caindo com a ventania, o ventinho que deu, que as pessoas estão perguntando como funciona isso, e isso foi um assunto que a gente comentou já no começo dessa legislatura, e me permita rememorar aqui o Italo Reale, que conseguiu fazer um controle a respeito de que áreas públicas estavam sendo cedidas e quais estavam vencidas, enfim, acabamos regularizando muito dessas áreas, e nós comentávamos já naquela época como era necessário regrar o funcionamento desses espaços, porque o que acontece, acaba sendo cedido o espaço para uma instituição, para um CNPJ, e muitas vezes a prefeitura era chamada para fazer o serviço, e aí vai começar a cobrar um aluguel daquela área, quem sabe, e ninguém tem noção de como que isso vai acontecer, e isso é grave, porque já foi investido o dinheiro público ali, eu vou dar o exemplo para vocês do nosso, do condomínio onde eu resido, os moradores já contribuíram para fazer uma reforma no salão de eventos, no salão de festas do condomínio, então não teria lógica você pagar para alugar aquilo ali, é a mesma coisa a respeito do poder público, o poder público já investiu para ter esses espaços públicos, esses espaços públicos devem ser garantidos para a população, e vai de encontro aí ao pensamento do vereador Kripov, que as pessoas devem ter acesso a esses espaços públicos que já foi custeado com o dinheiro deles, e gostaríamos de ter essas respostas. Ok. Requerimento em votação, vereadores que concordam com o propósito permanente como estão, caso contrário, se manifestem, requerimento aprovado por todos os senhores vereadores. Por favor, as comissões se manifestem, horário virtual ou presencial? Segunda-feira, 8h30. Segunda-feira, 8h30. Presencial, vereador? É presencial, porque nós queremos ouvir o secretário da Fazenda sobre o projeto 111. Ok, com todos os cuidados. Com todos os cuidados de manhã e o vereador Rambo. Ok. Sim. Sim. Ok. Avisos gerais. Vereador Ramzi. Só lembrar que a gente está convocando, por meio dos requerimentos que foram aprovados, o secretário da Fazenda para se fazer presente na nossa próxima reunião, para deliberar sobre os 12 milhões de reais que vieram do governo federal. Ok. Será convidado, mas ele tem o direito de até 30 dias se apresentar para a Câmara de Vereadores. Só lembrando. Só lembrando que é convocado, não é convidado. Convocação é até 30 dias, né, vereador? Então, bem, vereador Sérgio. Duas coisas. Lembrar que hoje é o dia da justiça, né, 8 de dezembro. Mas eu também gostaria de, como aviso, trazer a eleição do Luciano Moresco, vereador de Encantado, para coordenar o Codevate nesse momento, tendo a Cíntia Agostini de vice, né? O Luciano é um vereador do Partido dos Trabalhadores, foi secretário da indústria de Encantado, ele foi presidente do Conselho Regional dos Pedágios, ele teve uma atuação muito grande na organização e na fiscalização da EGR, e ele assume, a partir de agora, a coordenação do Codevate. Então, fica aqui o aviso, né? E o Luciano Moresco assume a coordenação, a presidência do Codevate, fazendo a Cíntia Agostini como vice. Meus parabéns aos dois. Ok. Também, colocar para o senhor vereador, que a gente vai ficar acompanhando também a situação do COVID, e a gente pretende, vai repassando as informações para vocês, conforme a gente vai tomando as atitudes em relação ao COVID dentro da Câmara de Vereadores, os procedimentos que devem ser seguidos. Ok? Sempre pensando na segurança dos colaboradores e da comunidade. Ok. Nada mais. Bem, senhor presidente, eu queria falar ainda um pouquinho, mas é pouca coisa. Vem coisa boa, coisa boa, que hoje é dia de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro, e hoje também é dia da família, então tudo que a gente preza, a gente valoriza, tá? E eu fico muito feliz de estar presente, de estar vivo, de estar com saúde, para batalhar mais um tempo ali, conforme a gente gosta de fazer na vida da gente. Pena que as ofensas pessoais às vezes se dirigem, dirigem a gente, por a gente morar num bairro, num bairro comum, num bairro trabalhador, que gera emprego, gera renda, mas a gente respeita, porque às vezes, quando alguém acende um pouquinho economicamente, perde a cabeça para o capital, e não adianta, não se entende mais. Silêncio, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, mais algum aviso? Avisou? Nem um aviso. Então, convocando a próxima sessão ordinária, para o dia 15 de dezembro, e invocando a prosseção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. Sem atribuir a atenção. Boa noite. Abraço, abraço. João Lennon para todos. Tchau, tchau, tchau.